Pressão total do Ceará, tá bagunçado o time do Criciúma, hein? Wesley, limpou, olha o chute pro gol, golaço! Gol! É do Ceará, de Wesley! 29 minutos e segundo tempo de jogo. O Wesley deixa o Ceará de novo na frente, veja a jogada do Wesley. Gingou pra cima do Rafael Silva e achou o ângulo do Luiz. Indefensável, golaço de Wesley. 2 Criciúma, 3 Ceará!